Música Aqui no Casa Lazer, toda semana, nós falamos em produtos, em serviços, em coisas que vão deixar a sua casa mais linda e claro, muito mais aconchegante. E hoje eu estou aqui com o Pedro Toigo, que dos sapatos ele também foi pra decoração e hoje o Pedro tem exclusividade com a loja Elementos Decor, que é daqui do programa também, em puffs, almofadas, em pitons. Tudo, né? O melhor, Pedro. Saí do moda. Te odeio, Pedro. E vim, por causa de lazer, qual vai ser o próximo? Eu te odeio, porque agora eu quero uma almofada de pitons. E olhem o que são as cartelas. A gente está com bastante tons, porque essa coleção cápsula que eu em parceria aqui com a Elementos tem essa proposta também com o nome Atacama, que é uma coleção de verão. E justamente a gente quis, além dessa pegada meio desértica, colocar um colorido e até um pouco de tribal pra dar uma quebrada na decoração de casa, porque a gente costuma ter muitas peças neutras em casa, às vezes. Com certeza. Então tu coloca uma almofada, olha que uma almofada bem colorida. E o que eu achei muito legal nesse trabalho do Pedro é que, claro, é impossível ele não associar à moda. Então ele traz toda aquela referência da moda na almofada. Isso, e até trazer que nem uma proposta bem de bolsa mesmo, colocar essa tira com o barbicacho, fazer uma proposta. E também um acabamento maravilhoso, é o acabamento das minhas bolsas, dos meus sapatos, é a mesma qualidade. Hoje em dia, eu te garanto que as pessoas vão estar querendo ganhar até presente, que é uma almofada de presente, de pitomo, claro. Daí é maravilhoso, não é? É verdade. Pedro, o que que pode sair de pitomo na área da decoração? Ah, tudo. Almofada, poltrona, cadeira, mesas. Será que eu pensei até numa cabeceira de ano? Pois é, porque eu tava até falando com as gurias que fazer um próprio aparador. Imagina eu botar um aparador só com o tambo, fazer o forro ou até as próprias casas. As cadeiras de escritório, assim, uma cadeira pra escritório, tu coloca a tua maior zona, né, até com aquelas rodinhas, bem proposta de escritório, toda forrada em pitom. Tá, então isso é possível aqui, contigo e com a Elementos? Tudo, tudo pode ser feito com pitom, tudo mesmo. A gente fez o cuff. Sim, isso aqui é só uma mostrinha. Aqui a gente deixa alguma coisa exposta. Para as pessoas usarem como inspiração. Exatamente. Mas se tu pensou em alguma peça que tu quer ter diferente na tua casa, mais sofisticada, dá pra fazer em pitom. Tudo, 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 tudo. A gente até conversando de fazer uma poltrona, escolher um modelo bem diferentão de poltrona, assim, uma proposta bem contemporânea e forrar toda em pitom. Fazer algo do gênero, assim, que ia ficar bem bacana também. Com certeza. Daqui a pouco até um bom network de pitom também, ia ficar legal. Imagina fazer um monte, quase um manto, assim, com vários pedaços. Mais pedaços, ia ficar lindo. Ia ficar muito legal no sofá também. Então, essa é a nossa dica hoje, ó, gente. Que vem direto aqui da Elementos, com o Pedro Toigo, que é o pitom na decoração. Tudo é possível com ele, aqui, com essa cabeça aqui. Tudo é possível, é só chegar aqui, usar a imaginação, marcar o Marinha com o Pedro, com as meninas da Elementos, e fazer um produto exclusivo. A gente se senta, desenha junto, a gente tá 100% aberto. É só dar uma ligada pra Elementos, ou pra mim, ou fala com a produção da Carmen também, que eles passam contato. Que a gente passe contato. Que a gente tenha junto com vocês, toda uma peça exclusiva, uma coisa bem bacana pra casa. Vai ficar lindo. Parabéns. Obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. A gente sabe que a gente deseja, assim, muito sucesso, muito mais ainda do que tu tá fazendo. E que tu te mantenha com todo esse sucesso e segure assim tão... Ai, se Deus quiser. De coração tão gigante como que tem, viu, Pedro? Obrigado, cara. Então, vocês já sabem, não é? Quer dar uma diferenciada, quer botar uma peça especial em casa, uma peça exclusiva em casa, dá uma ligadinha, Pedro e a Elementos, ó, cria uma coisa muito bacana pra vocês. É isso aí, né? É isso aí. Obrigada.